Eu não sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Deus me livre, não ser Vitória. Fala, nação rubro-negra. Bem-vindo ao canal do mais temido do Norte e Nordeste, aquele que o rival tem medo até de pronunciar o nome. Antes de assistir o vídeo, deixa seu like e inscreva-se em nosso canal. Então vamos para o que interessa. O atacante Rodrigo Rodrigues, que estava em negociação avançada com o Vitória, não deve mais se juntar ao rubro-negro baiano. Atualmente, o jogador tem contrato com o Esperança de Tunis, clube da Tunísia, válido até o ano de 2026. Rodrigo chegou a fazer um post de despedida nas redes sociais, mencionando que, onde ele e sua família estivessem, sempre estariam torcendo pelo clube. O jogador demonstrou interesse em retornar ao futebol brasileiro e jogar pelo Vitória, sob o comando do técnico Thiago Carpini. O Vitória esperava contar com a chegada de Rodrigo na janela de transferências, que abre no dia 10 de julho. No entanto, apesar de tentar uma rescisão amigável com o clube tunisiano, os dirigentes do Esperança de Tunis preferem a continuidade do atleta, que tem sido um dos artilheiros da equipe, e teve papel importante nas campanhas vitoriosas da última temporada. A liberação de Rodrigo Rodrigues só seria possível mediante uma compensação financeira, algo fora do alcance do Vitória no momento. Em sua página oficial no Instagram, o Esperança de Tunis publicou uma foto que parecia responder ao post de despedida de Rodrigo, afirmando que contam com o jogador para as temporadas de 2024 e 2025. Portanto, torna-se inviável que Rodrigo Rodrigues se torne reforço do Vitória, e ele não deve se juntar ao elenco na próxima janela de transferências e no restante do campeonato brasileiro. Após a derrota por 1 a 0 para o Atlético Paranaense na 13ª rodada do Brasileirão, o técnico Thiago Carpini confirmou que o Vitória está de olho em pelo menos dois atacantes, dois zagueiros e um meia, além dos jogadores do Itabuna, que serão integrados ao elenco. Com a provável ausência de Rodrigo Rodrigues, outros nomes devem estar sendo considerados. E em breve traremos essas novidades para vocês no canal Sou Vitória. Assim, essa negociação frustrada deixa claro o interesse de Rodrigo em retornar ao Brasil e jogar pelo Vitória sob o comando de Thiago Carpini. Mas as exigências financeiras do clube tunisiano inviabilizaram o acordo, que o Vitória não pôde atender. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Para cima deles, Leão. Até a próxima reportagem. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo. E deixe seu like para esse vídeo. Canal Sou Vitória. O maior canal do Vitória no YouTube. Viva o 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 Vitória no YouTube. Tchau, tchau.